E eu que sempre vai, ah, 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 eu fico demais, você quer é feliz, e eu que sempre vai. É a cavalgada do Sítio Varza, aqui no Sítio de Coréu, perto do canal Murambo, publicidades e eventos. Agora João Cantor, muito forró e muita música, a participação de muitos cavaleiros, nessa tarde e domingo, 10 de setembro de 2023. E eu que sempre vai. E eu que sempre vai.